Mas se mais e mais durante todo o ano que eu estava trabalhando com a gente não trabalhando bom, de angústia, de rabia, de malcontento, de virar mais e mais bom de trabalhador, quem outro não tem que recorrer a gente com essa ameaça de finanças. Mas, lamentavelmente, a gente não vai atender com a gente mais, por isso, dentro desse conceito, dentro desse conceito de nossa falta de respeito, está de lamentar, por isso, nós sempre acerquei com respeito, mas se você pensa, você pensa que a gente vai atender com uma reunião, a gente vai atender com uma ação, então, falta de respeito, porque agora nós não estamos bombando isso. Obrigado a Deus, nós temos ouvido o presidente, o presidente, escutem nossas falhas com ação, nós nos preocupamos e nós nos assinamos, o presidente, com relação com a finanças de finanças para nós, está uma preocupação grandíssima sobre a finanças de finanças, e temos que solucionar agora que nós não temos uma solução com o diretor. porque, por exemplo, eu não vou falar com a minha família, mas eu não vou falar com uma situação humana, e vou falar com a história que é explotar e ver algo assim na área, de maneira que eu vou falar com o diretor também over na reportagem da minha pessoa e pedir disciplinaria contra minha pessoa. Ok, agora eu, menos assim, vou colocar uma moção de confiança, e a sustentabilidade, que porcentagem de membros não, da tamanho que eu vou pedir uma moção de confiança, entre outras moções também, e a área sustentável? Para clarificar, para não ter um misunderstanding, na hora de uma reunião assim, não está bem como uma moção. Para começar, para fazer deito, para amanhã não conseguir, com o Eduardo Maduro, com o sindicato da minha moção. A nossa trece, tudo é ponto, não é isso, é o que está acontecendo, então, agora nós estamos over na membro, ou aqui, com o pensamento não tem, que solução não tem, que ideia não tem, que solução não tem, que solução não tem, que é nosso transparente, nosso trabalho profissional, e uma moção, na verdade, está de ser. Porque, agora, uma vez que um membro, bem como um moção, qualquer que seja, que está, nós temos que pôr na votação, e, agora, eu posso dizer que emociona, que está emocionando, os desses membros, do lado de uma membro, todos estão carregando, onde estão prescangíveis, também, por exemplo, eu posso dizer que também, não estou vendo de um porcentagem, porque o 70% com que não tem, mas, agora, eu posso dizer que é um moção, que é válido, e não temos, a futura moção, não é válida, e não podemos pensar que há mais um grupo de 12 a gente tomar uma decisão, A nossa reunião é um lugar privado, então é diferente, mas não é um lugar público, é para parar a reunião, não tem problema, não é para fora de um lugar público, mas não pode ser assim, não pode ser uma palavra, não é para fora de uma reunião de vagabundo. O pessoal não sabe saber que se a gente quer falar de uma palavra, quando a gente vai informar de uma palavra, a gente vai ter 8 horas e meia, 4 horas e meia, então não temos o suficiente para poder informar a todos os géneros que a gente vai falar de uma reunião de vagabundo, a gente vai ter uma palavra de uma palavra, mas não é para fora de uma hora, então é contra decisão mesmo, e a gente quer ir trabalhar com a gente. Antes, não está na hora de chamar uma acção ou uma reunião de uma hora de trabalho assim, seja o menesto que você atende com finanças, então chamamos, e se dado o caso não está na sua vergonha, então chamamos para sentir com nós de imediato, e não precisa saber qual governo tem um problema, e para fazer um corpo importante para o nosso país. Porque, Mendes, agora você escuta o menesto de finanças atual, porque o Departamento de Aduana está um corpo muito importante para o país Aruba, mas agora você está mal contente com a magnitude A, e você está aqui com quase 70% ou 80% de memória da saúde, e expressão mal contente, então você não está tomando a essência de contato com nós para trazer uma tranquilidade, um paz, quando você está fora de problemas que você está aqui, e você está aqui para ficar atrás, não dá nenhum tipo de comentário, não manda nenhuma chamada a nós, e não dá diferença para a maneira de manejar, então para nós é da dificuldade, nós não podemos esperar Mendes Presidente chamamos de nós, porque não sabemos que Mendes Presidente, tem outra coisa que está aqui para os encargos, mas nós não está aqui para o encargo, mas assim mesmo que ele está atendo a nós, chega com um short notice, porque se você não está no nosso mentesto de nós diretamente, ela está em ouro para nós na sua vergonha, então você está no nosso mentesto de nós, meses com a visa, com a atenção, com o corpo de aduana importante para o país Aruba, há um mês mais de brilho e ausência como manatário.